Fala galera que curte o canal CNMotos, beleza? Aqui é o Cleudo mais uma vez Dessa vez aqui eu tô com um vídeo aqui, um vídeo bem simples, mas de grande utilidade Pra mostrar aqui pra vocês Então galera, a pedido de um cliente meu aqui da oficina Eu fiz um carregador de bateria pra ele, de estabilizador Só que eu desenrolei o trafo todinho, né? Transformadorzinho, desenrolei E fiz o carregador pra ele Mas aí veio a dúvida, como saber se a bateria tá carregada, se ela pegou cargo ou se ela não presta, né? Eu já tava querendo fazer esse vídeo pra divulgar pra vocês e a oportunidade chegou na hora exata Galera, é muito fácil fazer um testador de carga ou de voltagem Eu fiz pra parte elétrica, que foi esse daqui, né? Tem um vídeo dele aí recentemente, muito simples, mas de grande utilidade Às vezes o pessoal quebra a cabeça por nada Às vezes você quer saber se a bateria tem carga, você vai direto aqui, né? Ou também se o fusível tá queimado, né? Pode usar isso aqui, ó Você vê que tá bem fraquinho aqui, ó Acendeu fraquinho, luzinha amarela Então testando essa outra aqui, ó Tá carregada, ó Vocês viram que ficou forte, né? Até tirou o flash da câmera Voltou Essa aqui não apaga Ligar aqui Olha aí Fraca morta Pessoal, tem esse outro teste aqui com multímetro Mas um multímetro bom, ele não é muito barato Entendeu? Aí de repente você... E esse aqui também não é nem pelo preço É um teste muito simples e que vai ter uma boa eficiência Ó 13.98 volts Bateria estacionária Agora vamos pra essa outra aqui Vamos ver quantos volts ela deu Ó Deu 11 volts Mas porém Ela não tem amperagem dessa bateria Ela foi embora Ela tem voltagem Né? Mas não tem amperagem, ó Ó Já era Uma simples lâmpada de pisca Caiu Entendeu? Então pessoal A gente vai fazer o teste Né? Pra saber até se a moto tá gerando Você pode fazer isso aí Rapaz, pensa num negócio que lésse A gente vai usar esse Esse próprio indicador aqui Aqui, ó Ele mostra aqui, ó LED vermelho Descarregada Tá totalmente descarregada aí, ó Acendendo o LED vermelho É... Tirar aqui o brilho Aí, ó LED vermelho descarregada Amarelo, meia carga E o verdinho, carga completa Né? Pessoal, tá conectada aí o... As garras, né? Vou tá ligando o carregador Pra mim, o melhor carregador De carga rápida Pra bateria de moto É esse aqui, ó Fonte de computador É... Notebook Ela é 19V, porém Ela é só 1A Uma pedra de alguma coisinha aí Então, imediato aqui, ó Já ficou verde, ó Ficou verde Vou desligar aqui Continua verde, né? A pedala volta pro amarelo Só pra mostrar pra vocês Que o amarelo é meia carga Já caiu direto aqui Tá descarregado Tá descarregado Mas se tiver meia carga Ela vai mostrar aqui Então, galera Aqui, pra não ficar muito grande Esse vídeo Aqui é o seguinte, ó Aqui debaixo Desse adesivo Tem os parafusinhos Ó Tem um aqui E outro Desse outro lado aqui, ó Então, pessoal Logo após Arrancar aqui, né? Vai descolar Tirar isso aqui E essa outra pecinha aqui Ela tá ligada direto No polo Negativo E outra parte aqui No polo positivo Vou Arrancar aqui direto Eu vou substituir esses fios Tentar focalizar aqui Esse lado aqui É o mais Aqui também é mais Opa E aqui o menos Eu vou soldar os fios Aqui eu vou usar Uma paradinha dessa daqui Já tava Esse aqui foi Um carregadorzinho simples Que compraram aí Numa revista qualquer Lembrando que isso aqui É perigoso Eu não recomendo Porque aqui O diodo direciona Energia 220 E passa por uma lâmpada Pra poder dar o retorno Né? Um lado entra direto E o outro Entra no lâmpada Pra poder consumir Parte da energia Pro seu carregador Isso aí é perigoso Dá choque esse negócio aí Então pessoal Tá aí quase pronto Aqui já O movimento aqui Ó Tá aí a soldinha Focalizar aí Aí ó Tá vendo aí? Tá aqui a Fiz um Pequeno furo aí Passar a afiação É E Tá aqui as garrinhas Vou tá fechando aqui Mostrar pra vocês Então aqui vai Ficar mais ou menos assim A outra parte Era Que parafusava Ficava preso na bateria Né? Aqui eu Vou usar um Pedacinho de Material aí De plástico Pra poder fazer o fechamento Aqui Colocar aqui Os parafusinhos Dois parafusos E colar Esse adesivo aqui Então galera Tá prontinho aí Ó O meu teste De Bateria Teste de carga Ó Filézinho aqui Vamos testar Nessa bateria aqui É Lembrando que Essa daqui A vermelha é positiva Né? Vai no mais E a preta É negativa Ó Tá aí Ó Verdinho Tira aqui O flash Aqui Focalizar Aí Aí dá pra Saber se a moto Tá gerando E saber também Se a bateria Tá pegando Carga Ou se não Tá pegando Entendeu? Ó Tá aí Filézinho Eu acredito que Muitas pessoas Já jogou Isso aqui fora Junto com a bateria Né? Vendeu pro ferro Véio Sem saber Da utilidade De uma ferramenta Dessa aqui É De Baixo custo E De grande Importância Beleza galera? Então tá aí Esse foi mais um vídeo Aí Do Clodo Um abraço A todos E Deixa aí Teu joinha Tchau 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 Tchau